Olá, meus caros. Então, pra quem já viajou comigo sabe que eu sou um pouco aficionado por roelinhas e vielas. E, cara, aqui em Portugal é o que mais tem, cara. Sempre tem umas roelinhas antigas, assim, umas vielas muito pequenininhas. Mas o mais legal daqui mesmo é aqui, que estou na Catedral de Sé Velha. Estou aqui na Sé Velha e aqui tem a igreja, a catedral, que é muito antiga, cara. Arquitetura é muito foda. Muito velha. Isso é velha, faz sentido. É antiga pra caramba. Se liguem. Parece um castelinho. Eu ainda não entrei lá dentro, já já vou entrar, mas olha em volta. Cara, é toda bonitinha aqui a praça. Olha aqui a fontezinha, tipo um bebedouro. Aparentemente deve ser bem, não sei se é bem antigo, mas é estilo old school. E é isso. Essa daqui, essa é velha. Muito legal, muito bonitinho. Cara, está um calor, olha. Eu já estou bicolor. Está um calor infernal aqui nessa cidade. E é isso. Estou tentando aqui ficar com menos calor e aproveitar um pouquinho mais Portugal. Então, deixo meu salve e tchau.